É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí, tá mostrando pra vocês esse banjo laranja, banjo lumen, laranja, ele muda de cor conforme a luz aí, você pode dar uma olhada aí ó, beleza, banjo laranjão bonitão, aqui já tá outra cor diferente aí ó, e é o seguinte, esse banjo aqui fez muito sucesso aí, graças a Deus, queria agradecer a todos vocês aí que compram as minhas apostilas, os meus banjos, aos meus amigos aí, os alunos, toda rapaziada aí que acompanha o meu trabalho, compartilha aí, dos meus vídeos aí, compartilha aí, dos meus vídeos aí, compartilha aí, dos meus vídeos aí, os meus links aí, das minhas apostilas aí, se você não conhece o meu trabalho aí, eu só vou centrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? E esse banjo aqui no final do ano, mandei fazer, fiz um teste desse banjo laranja aqui, lumen, e graças a Deus, vendeu, foi nove peças desse banjo aqui, beleza? Mandei fazer seis banjos laranja, seis banjos natural, seis banjos dourado, beleza? E todos os banjos foram vendidos, mandei fazer mais três banjos desse aqui, já foram todos vendidos, esse aqui é o último, e o branco também, mandei fazer um branco também, só sobrou um branco até agora, eu tenho um branco somente a pronta entrega, então se você não comprou o meu instrumento, compre agora, porque vai demorar um pouquinho mais, vai demorar na faixa de uns quarenta dias, pra ter nova remessa de banjo, caixa de nove, com a minha assinatura, Emerson Brasa. Queria informar vocês que vai ser agora cinco peças de banjos, cinco cores diferentes, beleza? O laranja, lumen, o dourado que eu já tinha, o natural, o branco e o verde, beleza? O verde, igualzinho do Arlindo Cruz, caixa de nove. Então é uma mulher você já encomendar, eu já tenho um encomendado já com um amigo meu aí, e encomenda ela comigo, você pode estar encomendando esse banjo verde aí, ou qualquer um desses banjos do caixa de nove, depositando apenas cem reais, você deposita cem reais, e já faz a sua encomenda, que eu já vou reservar o banjo pra você, pra você não ficar cem, beleza? Porque esse laranja aqui já é o último que vendeu dessa remessa aqui, vou estar fazendo outras remessas agora, vai sair quatro banjos de cada cores, beleza? Quatro branjos de laranja, quatro natural, quatro dourado e quatro verde, então um verde já tem vendido, encomenda o seu aí também. E quem comprou esse banjo aqui, inclusive foi o Hélio Pompeu, ele comprou através do meu Mercado Livre lá, ele pediu banjo dourado, banjo dourado não tinha, eu expliquei pra ele que não tinha, ele vai estar levando o banjo de laranja no lugar dourado, beleza? Um abraço, e é o seguinte, acompanha meu Facebook, meu Youtube, dá um joinha aí no curtir aí, dá um positivo aí, compartilha esse vídeo pra toda rapaziada aí, beleza? Um abraço, valeu, valeu!